opa está estudando para o concurso da pm bahia está sofrendo com o raciocínio lógico não sabe mais o que fazer não consegue aprender de jeito nenhum então vê esse vídeo que ele é pra você eu sou o professor renato oliveira e nesse vídeo você vai aprender você vai aprender como responder as questões de rlm da pm bahia em 20 minutos isso mesmo mas renato isso é mentira mas antes olha só antes você pensar qualquer coisa antes da gente começar inscreva-se no nosso canal e ative as notificações que todo dia tem vídeo novo aqui no canal e esse é o primeiro passo para você aprender raciocínio lógico e também baixo material da aula que algum lugar que tem assim você entra na nossa lista vip e recebe conteúdos exclusivos no seu e mail tá legal e vamos lá começar mas renato eu não vou aprender esse 20 minutos vai o método mpp ele funciona para todos como é o caso do nosso aluno carlos aqui ó passando só para agradecer todo o carinho e o comprometimento que os senhores professores marcão e renato tem conosco obrigado por tudo professores graças aos mesmos mudei meu objetivo estou me licenciando em matemática olha que maneira e com as respectivas aulas macetes do mpp ficou muito mais fácil obrigado por tudo professores sem dúvidas os senhores são um exemplo para qualquer um de nós nos nossos futuros objetivos um grande abraço professores e parabéns pelo ótimo trabalho carlos chegar arrepiar é a gente assim começa o projeto pensa que a coisa bota em prática coisa continua 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 e ao ponto da pessoa mudar o objetivo dela e se licenciar em matemática com grande apoio nosso carro muito obrigado e eu tenho certeza que você é capaz porque o metro ele funciona mesmo tá legal e não sou eu tô dizendo tá então vamos lá começar simbora olha aí ó meu instagram meu facebook tá aí minhas redes sociais do marcão tá aí também simbora lá pra próxima pra próxima não começar é então vamos começar olha só um assunto que caiu não tava lá no último edital foi organizado pela banca e bfc da pmba e sequência de letra número e palavras tá bom vamos falar de letra e palavra que é o que tem aqui quando é sequência de letra escuta que eu tô te falando que eu tô te dando os poderes pra você resolver quando é sequência de letras você vai pensar no alfabeto ou então nas iniciais do dia dos dias da semana das iniciais dos meses do ano aquela letra aquelas palavras começa com qual letra se tem vogal né tem essas técnicas pra gente vai ver que muita gente acha que sequência olhar tem técnica tá legal tem técnica tem método processo daí nasce o método mpp agora quando for palavras você pensa muito também nos meses do ano nos dias da semana e assim vai tá legal vamos fazer agora que você sabe disso vamos fazer eu acho que já deu uma luz pra você resolver essa aqui correto se deu uma luz comenta aí em algum lugar ou no bate-papo quem tá assistindo agora que tá assistindo a estreia ou aqui embaixo nos comentários comenta tá se deu a luz o próximo termo da sequência lógica segunda que já tô falando a galera já decola e aí não vale olha só essa palavra que lembra que eu vou pensar o que você gnd o renato falou propensar em dias da semana isso aqui lembra quem segunda não lembra essa daqui lembra quem terça será que lembra quem quarta ea será que lembra qual a próxima na sequência próximo dia da semana na sequência é a sexta só que que ele fez ele botou só s x t qual é a letra correta letra de marco v da vitória sexta letra de bola tranquilo aí beleza pegou a manhã é óbvio aqui eu te falei né os principais mas tudo isso tem um processo tem um método tem uma teoria que nós desenvolvemos o método mpp que é um processo um passo a passo pra você aprender e não errar mais mas isso a gente vai falando durante a nossa aula vamos lá então deixa anotar essa dica aí pra você não errar mais então se bora lá olha que a próxima a questão que aí deve ser adora que estão de conjuntos tá legal então é só questão de conjuntos e deve ser adora então vamos aprender a fazer e é um tipo de questão que trabalha a idéia de interseção diferença primeira coisa vamos recordar aqui o que é interseção galera interseção vou falar da interseção da diferença que é o que a gente precisa tá interseção só para recordar que vamos recordar o que é interseção no povo interseção é o que tem em comum entre os conjuntos tá que tem dois conjuntos a interseção é esse mesmo essa meio que tudo bem interseção que tem em comum e o seu símbolo é esse usinho ao contrário vou até escrever que é em comum tudo bem interseção que tem em comum agora diferença diferença o símbolo é o menos mesmo é o que tem um e não tem outro por exemplo eu tenho dois conjuntos aqui o a eo b como é que fica a menos b que que a menos b é o que você tem a e não tem b quem você tem a e não tem b só esse pedaço de vermelho mas toma cuidado porque é diferente de b menos a na mas sua maioria é diferente porque ó a menos b é o que você tem a e não tem b agora quem é b menos a galera é o que você tem b e não tem a bola que você tem b não tenha maravilha tranquilo aí a menos b e b menos a zero trauma beleza 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 tá isso é interseção isso é diferença pra gente conseguir fazer as questões então dá o teu print aí copia que tá lindo tudo lindo como diz o marcão né então simbora responde aí está tudo lindo como fala marco então zero trauma que comigo e se embora com o nosso maravilhoso raciocínio lógico considere os conjuntos a olha só eu vou falar uma coisa pra vocês que nós chamamos aqui no método mpp de método dos 50 vou até escrever aqui método dos 50 a primeira questão foi bem direta não que essa daqui não seja mais o método dos 50 ele consiste em você sublinhar o que é importante então vamos lá considera os conjuntos a o conjunto a b e c né sabe-se que a soma de todos os elementos do conjunto daí representa o total de processos que necessitam de um parecer técnico nessas condições o total de processos que necessitam de um parecer técnico é ai meu deus questão de conjuntos e o que eu tenho que fazer eu tenho que resolver isso aqui tem que pegar resolver aquilo ali correto resolver aquilo ali e ver qual vai ser a soma dos elementos que eu vou ter somar tá bom então vamos lá vem comigo eu vou separar aqui pra ficar legal ó o a é a 0 2 3 5 e 6 esse é o a o b é 2 3 5 6 e 9 o c é 0 2 4 e 6 tudo bem agora agora o que que eu vou fazer eu vou resolver essa brincadeira é igual expressão primeiro parênteses depois coxete então vou fazer c menos b tudo bem que eu vou fazer eu vou botar o a aqui quem é o a o a é 0 2 3 5 e 6 a interseção sem menos b que que é sem menos p é o que você tem c e não tem b correto não é o que você tem c e não tem b então que que eu tenho em c e não tem b qual o número aparece no c e não aparece no b ó 0 é um deles correto não 0 é um deles ou é ele não sei né o 2 está nos dois não serve o 4 o eu tenho no c e não tem no b então vou botar aqui o 4 o próximo do c é o 6 que tá lá então só 0 e quem galera e 4 tudo bem agora pessoal que que eu tenho que fazer a interseção interseção é o que tem em comum que tem em comum nesses dois conjuntos ou seja qual é o elemento que tá nesses dois conjuntos é o 0 então tem aqui é o zero show ou seja quantos elementos eu tenho um só que é o zero se eu sou mais 0 com 0 vai dar zero então qual é o meu gabarito letra a tá aí ó letra a coisa linda coisa linda coisa linda zero trauma correto zero trauma devagarzinho a gente chega lá show então copia aí você acabou de conhecer um dos princípios do método MPP que é o método 50 vou até deixar ali em cima pra você não errar então vamos lá seguindo o método 250 que é isso que transforma nessa transformação na vida dos nossos alunos lá no nosso curso olha pra cá a negação da frase o cachorro late e o sapo não voa galera estamos falando de raciocínio se você nunca viu raciocínio existe uma das partes do raciocínio que a negação a gente sempre fala pra estudar como começa com proposição simples raciocínio depois vai pra composta depois vai pra tabela verdade depois vai para negação depois vai para equivalência depois vai para a lógica de argumentação a raciocínio que é basicamente isso essa parte interligada tá legal isso tudo é a sequência do nosso curso tá todo o curso nosso de raciocínio que tem esse conteúdo a gente bota nessa sequência da pmbaia tem isso tá nessa sequência que são é a sequência didática sequência do método MPP pra você não errar tudo bem aí eu tô aprendizado fui que vem o passo a passo do método então é só um desses assuntos é a negação e para negar você pode negar as proposições simples proposições simples as compostas e as categóricas como essa daqui tem o e o e é um conectivo existem cinco o e é um deles vou resumir só do e tudo bem mas vou comentar não custa nada e ou 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 sem tão e sem somente se são cinco o e é um deles tá legal então eu tenho que negar o e pronto olha o método de 50 mais uma vez ele fala que é negação e mostra o conectivo e aí entra o método MPP como é o método MPP pra negar o e tá método MPP pra você negar o e pra negar o e galera você vai fazer isso aqui ó troca troca pelo ou e nega tudo ou seja você troca pelo conectivo ou e nega todas as frases que estão ali que as frases na real estão representando as proposições o cachorro late o sapo não voa então vamos lá primeira coisa que eu tenho que fazer trocar o e pelo ou e agora negar tudo ó o cachorro late se eu negar vai ficar o cachorro não late ou o sapo não voa se eu negar muito cuidado o sapo não voa qual é a negação? o sapo voa então a negação fica o sapo tá voa então essa é a resposta o cachorro não late ou o sapo voa é só você ver onde tem a resposta ó cachorro não late ou o sapo voa tá na letra c marcou v da vitória e se embora mas genato eu li uma vez que o e a negação do e pode ser o se então mas aí se eu for falar de tudo a aula vai tomar um rumo absurdo 99% das questões são assim 1% negação do e pode ser o se então pode lá no nosso curso tem tudo detalhado 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 mas depois eu faço um vídeo aqui comentando sobre isso também mas hoje matamos o nosso problema vamos embora para a próxima eu posso até fazer um vídeo detalhando todas as gerações e tudo mais mas assim não é pro propósito de hoje propósito de hoje pra você aprender se você aprender isso que eu tô te ensinando cara tu resolve as questões vai por mim da IBFC resolve mesmo é óbvio que seria aleviando se eu tivesse falar só isso aqui tu vai ser aprovado porque o concurso não é isso tem que estudar por isso que nós desenvolvemos o método MPP um passo a passo um curso com diverso com a quantidade de horas tudo bem planejado didaticamente para você chegar no seu resultado e muitos exercícios feitos no curso o curso é de teoria mas tem muito exercício então vamos lá se ela já fez 120 por cento de 35 por cento de uma tarefa então a fração que representa o que ainda resta ele quer aquilo que resta da tarefa ou seja ele quer aquilo que falta da tarefa para achar o que falta como é que eu vou fazer isso gente vem comigo primeira coisa eu tenho que achar o que ela já fez o que ela já fez foi cento e vinte por cento de trinta e cinco por cento olha pra cá 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 tá errado isso 120 por cento é 120 por cento tá super certo 35 por cento é 35 sobre 100 aí você faz a conta tal para depois passar para percentual o que tu quer aqui em percentual se tu tiver em percentual é mais fácil aí olha só deixa eu te falar uma coisa no método MPP nós desenvolvemos um método para encontrar um macete para encontrar qualquer multiplicação de porcentagem e o resultado já sem porcentagem na real que desenvolver isso foi o marcão para encontrar qualquer multiplicação de porcentagem o resultado já virei porcentagem como é que é isso a gente nós chamamos de método do esquece o primeiro como assim você vai multiplicar 120 vezes 35 é isso que você vai multiplicar você vai multiplicar normal faz a conta normal 120 vezes 35 faz 35 vezes 12 que é 35 vezes 10 mas 35 vezes 2 né 350 70 420 correto isso daí vai dar quatro quatro mil e duzentos tudo bem agora por que o método do esquece primeiro se liga independente da quantidade de percentuais que você tenha você vai esquecer o primeiro número e vai focar enquanto as bolinhas de percentual sobrar isso mesmo você vai esquecer o primeiro número e vai focar em quantas bolinhas de percentual sobraram duas sobraram duas sobraram duas não é então você volta duas casas já é o resultado em percentual tudo bem então aqui 42 por cento acabou é a conta mas nada se fosse sei lá 30 por cento vezes 20 por cento vezes 40 por cento como eu faria o mesmo que eu falei multiplica 3 x 2 6 x 4 24 e 123 como é que é o nome do método é o método esquece o primeiro se esquece o primeiro e foca em quantas bolinhas de percentual você tem 24 volta quatro casas é o resultado em percentual da 2,4 por cento acabou é isso pode fazer isso nunca acredita se tivesse mais é voltar 246 volta a seis casos é o resultado já em percentual esse é o método MPP show da o teu print copia aí então já chegamos ali que ela fez 42 por cento só que eu quero o que ainda resta o que ainda resta é sem por cento menos 42 por cento acho que é mais fácil fazer na porcentagem que dá 50 e 8 por cento show de bola e 58 por cento como é que ele tem fração é 58 sobre 100 58 sobre 100 show 58 sobre 100 que eu faço eu vou dividir aqui por 2 para simplificar 58 dividido por 2 isso dá 29 sobre o que galera 50 então qual é a letra correta é a letra c marca e 29 sobre 50 letra c show beleza aí tranquilo promete que não vai esquecer então se embora fazer a próxima uma falando ainda sobre raciocínio o valor lógico aí deve ser adora isso daqui e vocês precisam saber tá aí vendo se o valor lógico de uma proposição p é verdade não tem a verdade e o valor lógico de uma proposição que é falso então é correto afirmar que o valor lógico dele ele começa conjunção disjunção condicional meio condicional condicional meu deus que que é isso são os conectivos tá os conectivos são esses aqui ó o e deixa eu botar aqui vou botar a tabuada lógica galera vocês têm que ter na mente a se liga que isso é essa dica que eu vou te dar que vale muito não dá nem para calcular o valor dela tá o e é chamado de conjunção tá coletivo já deve ter visto e mas provavelmente tu não viu que o nome dele é conjunção e a tabuada dele é a tudo ver da ver botar a tabuada de tudo ver da ver tá legal tu ou é chamado de disjunção vou falar os que estão aqui vai ficar de fora a disjunção exclusiva que não tá aqui tá o ou é chamado de disjunção e a tabuada dele diz que tudo é flash mas nada do que a tabuada já vou te falar só vou botar aqui o que interessa tá o c então o c então o c então é chamado de condicional se liga condicional então é chamado de que condicional condicional tá e a tabuada dele diz o que eu ver a macetinha para declarar era ficha é fácil renato eu não tô entendendo eu não expliquei ainda então seguro tchan que tu vai entender tá bom se liga ser e somente ser muito coisa de professor é falar e repetir ou então perguntar se ela é chamado de bi condicional vamos lá agora sim a gente vai começar a brincadeira embora bi condicional que diz que iguais da ver e diferente da f agora vamos lá entender isso daqui galera provavelmente você já assistiu uma aula de racionóis que falaram que você precisa decorar a tabela verdade só que no método mpp esse mito é um mito está isso cai por terra porque isso cai por terra você não tem que decorar a tabela verdade você tem que entender a tabuada lógica que é isso aqui a tabuada lógica galera opa a tá aparecendo m né vou botar bonitinho que é isso era n mas tá aparecendo aí a tabuada lógica galera ela mostra qual é o resultado daquele conectivo e se você sabe ela você sabe tudo tá tabuada lógica do e que a conjunção tudo ver da ver ou seja o e só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro quando todas as proposições são verdadeiro tabuada lógica do ou diz o que tudo f da f tabuada lógica do centão diz o que ver a ficha é falsa é uma brincadeira para decorar porque a tabuada lógica do centão v efe da f tá aí entra ver a ficha falsa foi bom sem somente ser iguais da verdadeira diferente da falsa quando são iguais da verdadeira função diferente da falsa tudo bem sabendo disso agora eu posso resolver minha questão lá ó simbora fazer direto aqui p é verdade e que é falso então vamos lá p é verdade e que é falso qual é o coletivo que tem que a conjunção a conjunção é o e e como é a tabuada dele tudo ver da ver aqui tem tudo verdadeiro não porque uma é verdadeira outra falsa então resultado disso é falso ele afirmou quero que a verdade então não é a letra show risca letra não é ver a vitória dela tudo bem agora eu vou por debaixo fazer a mesma coisa pelo que galera vou botar que tu bota se é verdade ou falso e que é o que galera falso a disjunção é o ou e como é a tabuada reparou você vê qual é o conectivo e usa a tabuada pronto não precisa se estressar cara não precisa decorar a tabela toda meu tabela sai para lá tá bom você tem que ter esse aqui tabuada do outro do f da f tento do f aqui galera não então esse resultado é verdadeiro ele tinha afirmado que era falso não é a letra b vamos ver a letra c embora devagar a zero trauma maravilhosa maravilhoso raciocínio na tua vida pelo que galera verdadeiro e que é o que falso show o p condicional o c então no c então o que que qual é a tabuada vera fixe é falsa opa tem a vera fixe v e f tem então resultado é falso tá certo tá então aqui eu marco vida vitória na letra c churibola não se estressa não se estressa eu vou continuar vou fazer as outras só pra testar pra você entender mais tá mas na prova por favor pelo amor de deus achou a ser a resposta marca vai ser feliz tá bom letra d pb condicional que p é verdadeiro e que é falso qual é o conectivo bicondicional como é que a bicondicional que eu sei somente ser iguais da ver e diferente da f aqui são iguais ou diferentes diferentes então resultado é falso ele falou que é verdade não é resposta que condicional p quem aqui galera que é falso e p é verdadeira condicional se então tem que ter a vera ficha a tafiche vera ficha vera é verdadeira então não é a letra e show de bola não tranqüilo tranqüilo zero trauma zero trauma zero trauma maravilha então dá o teu print aí copia pra gente seguir simbora 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 não pode errar isso no dia da prova espero que você não erra tá bom espero que você não erra isso então simbora lá fazer a próxima próxima a acabou a tá tão bom mas vê aí se você não aprendeu com isso que eu te passei aqui você resolve muitas questões agora se você quer agabaritar em 20 minutos vai aprender ao raciocínio aprendeu que precisa para fazer agora para gabaritar um passo a passo é um método comprovado por milhares de alunos que transformaram a sua vida através desse método e eles seguiram não adianta nada você olhar o método achar legal e não seguir temos uma frase que nós falamos muito é apenas siga o método é verdade legal e pra isso eu tenho um convite pra vocês nós temos um curso para a polícia militar da bahia que tem alguns bônus você vai fazer o que em algum lugar aqui você vai clicar e vai assistir uma aula do nosso curso você vai clicar vai chamar nosso curso e você vai ver os casos de sucesso os bônus que vocês têm que nós temos desse curso pra você tá legal então clica aí assiste essa aula continua sua preparação e se embora não é porque é sexta-feira que você vai parar de estudar você não vai parar de estudar o estudo tem que ser contínuo show de bola então clica aí tá tô te aguardando e vou embora às vezes o caminho certo não é o caminho mais fácil mas vale muito a pena faça o caminho certo qual o caminho certo você pegar se dedicar vai ser fácil não não na caminhada vai ter muita dor até mais do que prazer mas quando você chegar no objetivo você vai ver que ter curtido a caminhada ter tido toda essa dor na caminhada vai fazer total sentido para você quando chegar no objetivo valeu galera muito obrigado bom final de semana aí para todo mundo amanhã tem aula para elas aí o MPP não para todo dia tem vídeo novo clica aí vai lá assistir uma aula do nosso curso eu tô te aguardando no nosso curso para a PM Bahia valeu gente um abraço até a próxima